Música 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 Por isso eu vou só tapar a cama assim pra já, pronto, ok, de boa. Baixa o diamante. Já vou, já vou lá. Onde é que tá o diamante? Tá aqui à direita e à esquerda. Pronto, já tô indo lá então. Vai pra direita, vai pra direita que é melhor. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou da esquerda, não. Já vai pra direita, vai pra direita que o outro azul também tá aí pra direita dele. Quando fores fazer vai pra direita. Ó, pega aqui, Thiago. O que? Boa. 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 Direita, direita. Sim, aí, essa aí. Tá ali, olha. Olha ali. Ah, tá. Vai pra lá, é melhor, né? Sim, sim, vai pra lá que é melhor. Eu vou pôr aqui. Olha, não é por nada, mas os gajos da nossa equipa tá a fecar, pô. Ai, meu Deus do céu. Eu não me acredito, mano. O gajo tá a fecar, pô, olha. Oh, meu Deus. Foi ele, foi. Olha, boa, vai lá. Eu tava... Tava só esperando a gente ganhar aqui em jogo. Vai, podes ir. Olha, o amarelo foi pra outro lado e tu... É isso, tá? Olha, perfeito, mano. Perfeito. Sabe o que é que nós... Tem? Caraca, muito ouro. Já alguma vez tinha jogado 3x3? Não. Primeira vez. Pois. Eu também não. A gente tinha que ir pra aquele meio, hein? Era uma boa a gente ir pro meio. Eu vou tentar fazer caminho pro meio, então. Um bocado arriscado, mas eu tento. Pera aí. Sim, sim. Bora lá. Pessoal, isto é muito fixe mesmo. Basicamente vocês têm que destruir... Oi? Pera aí, fiz bosta. Vocês têm que destruir a cama dos oponentes. E ser os últimos a sobreviver. Ok, eu vou pegar aqui isto. Quanto é que custa a picareta aqui? 20 item. Ok, boa. Boa, boa. Ok, tenho uma picareta já de pedra. Fazer caminho pro meio, pode? Pode ser. Fazer caminho pro meio, bora. Deixa eu pensar aqui. Isto é fixe, pessoal. Somos 4 equipas, ou seja, nós temos que destruir a cama das outras equipas que é pra eles perderem. Oi? Blue bed was destroyed by noi. Ok. Jesus já não tem em cama. E já só tem um jogador. Ah, o Jesus vai ser... O Jesus já está, já está, já perderam. Olha o nosso jogador já matando ali, ó. Boa. Já matou um? Olha, temos caminho pro meio. Estamos pra todas as ilhas, você não tá ligado? Pra direita, pra esquerda e pro meio. Agora a gente tem que tomar cuidado. Pois, mas não há esmeralda. Os gays já raparam tudo. Deixa eu ver se tem aqui. Sério? Cuidado. Ah, não há esmeralda. Elas demoram um pouco, elas demoram um pouco pra cair. Quantas é que precisamos? Quantas achas que precisamos? Ó, se a gente conseguir oito esmeralda, a gente consegue fechar a cama. Pera, eu vou ter que ir... Já tem que ter um jogador atrás de você. É, é, já estou a sair. Vou te dar armadura, peraí. Deixa eu ver como é que eles estão. Peraí, ó. Ok, ele não veio. Vai fazer a sua armadura, ó. Boaí, tô aqui, tô aqui. Peraí, onde é que estás? Pega aqui, ó. Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Aqui, ó. Faz a sua armadura lá. Vai, obrigado. Botas, táuas, boa. Isso. Olha, ele está a proteger com o quê? Ah, está a meter... O que ele colocou? Meteu a... É bom... É bom a gente colocar também, sabe o quê? Madeira, porque nem todo mundo tem... Machado. É, é isso. Olha, os amarelos destruíram o caminho pra esquerda. Vai buscar diamantes. Eu vou pegar aqui, ó. Mas, pelo menos, a gente pegou todos os ouros daquela ilha lá do amarelo. Então, isso é bom. Vou fazer uma espada. Tem espada boa, tu? Eu tenho uma de iron. Boa, boa. Também tenho, também tenho. Boa, vou fazer, então, um upgrade pra gente. Ok, nós estamos muito... Estamos muito bem, mano. Estamos muito bem. Boa, hein? Deixa eu ver. Ninguém no meio. Esmeralda. Vou buscar esmeralda, fogo mesmo. Vou arriscar. Vou buscar uma esmeralda. Nosso amigo. Opa. Olha aí, ó. Caraças, mano. Está aqui uma boa, caraças. Veja se você está com a armadura, está, né? Tenho de iron, mas eu já tinha feito. Boa. Boa, duas esmeraldas. Boa, boa, boa. Duas esmeraldas. Estou a voltar. Lembrando que se você matar algum jogador e ele tiver itens, você também consegue, viu? As esmeraldas que ele tiver? Isso. Se ele tiver com a esmeralda, você consegue pegar dele. Vai, estou a voltar. Vais fazendo as traps com o diamond? Vou, tenho que pegar mais diamantes, só isso. Ok. Isto está pra fazer armadilhas. Dá pra fazer armadilhas, pessoal. É trap, armadilha. Dá pra fazer bastante, só que eu não sei muito. O Virus é mais jogador do Bad Wars. Eu comecei a jogar na live stream, por exemplo. Tá muito fixe, porque é PVP. E aí, vocês sabem que PVP é a nossa senhora, para a gente dizer. Pois é. Deixa eu ver. Precisa fazer uma bola, mano. Eu fiz o Ninho aqui, já. Quero chegar a esse X. Ainda não tenho. Ele quer uma prins com a gente. Pá. Eu queria fazer arco, mas eu não sei se... Se calhar vou fazer arco. Ah, eu dei pra fazer um arco. Vou juntar ouro para arco. Deixa eu ver como é que isto está. Se posso ir buscar a esmeralda. 30 segundos. Qualquer coisa, você guarda a esmeralda no baúzinho. Aí você vem, vai lá, pega mais um pouco. Porque se você morrer, qualquer coisa... Deixa nesse outro aqui, que daí todo mundo pode pegar. Qual, qual? Outra da esquerda? Esse aqui, ó. Ok, eu estou me voando ter esmeralda. Está feito. Peraí, o que é que eu preciso? Ele está indo na esquerda pegar diamante. Eu vou na direita pegar diamante. Está a juntar para quê agora? Para o arco. Ah, está bom, está bom. Pronto, eu depois faço o meu. Deixa eu ver, a esquerda... Olha, a esquerda está lá. Está lá o nosso jogador na esquerda. Eu vou à direita buscar diamante. Boa. Nós estamos aí bem, porque os outros não estão todos à porrada e nós não. Ui! Boa. A gente não está sendo tanto o foco, né? Tenho dois diamantes. Boa. Estou a voltar, estou a voltar. É bom que nós não morremos. Pessoal, é assim, se nós morremos, nós ficamos sem os equipes. Percebem isso, é que é mau. Ok, olha, vou meter aqui os diamantes. Isso, vamos juntar diamantes para a gente poder fazer armadura ou espada mais forte. Olha, o Pedro está a voltar. Pode pegar os diamantes aqui se você quiser, viu? É, quero, quero, porque... Para fazer diamante... Ah, arco. Onde é que tem? Pode pegar ali. É lá onde está caindo ali, ó. Ele está pegando o diamante lá para a gente? Acho que está, né? Está, está. Ele está no meio. Está. Não, está aqui. Ele está a meter o diamante no chest. No teu agora. Ah, está. Acho eu. Ele pelo menos abriu o chest. Deixa eu ver aqui. Preciso de 14 de ouro, malta. Porque 12 de ouro faz um arco e 2 de ouro dá 8 setas. Boa. Olha, o cara escreveu ali. Um dia for proteção 2. Não sei o que é que ele quis dizer. Espera, 10 de ouro. É, eu também não. Não entendi, não. Será que ele é brasileiro ou português? Não. Ai, ai. Ai, achei que era um gringo. Mas é ele. Acho que ele está pedindo para a gente juntar o diamante. Ele queria falar, acho que é um Dima ou alguma coisa assim. Não um dia. Ah, é capaz, é capaz. Né? Para colocar a proteção 2. Olha, já tem o arco e já tem setas também. Por isso, arco, setas. Já colocou, boa. Vou fazer uma bola. Como bem fazemos, se calhar, uma maçada dourada. Uma maçada dourada, pelo menos. Quanto é que é maçada dourada? 3 de gold. Boa, agora coloquei rixe na gente também. Ou seja, a gente quebra mais rápido as coisas. Boa, boa. Isso é bom para destruir as camas. As camas, é. Fazer outra bola. E vou tentar fazer uma maçada dourada. Faz aí. Boa, a gente está muito bem, velho. Bora, eu estou bem equipado, mano. Tenho picareta, tenho coisa. Ah, eu fiz duas picaretas sem querer. Deixa eu ver. Vou dar uma para ele. Olha, ele está no lado direito. Deixa o jogado aí para ele pegar. Vou pegar uma esmeralda, mano. Ok. Cuidado, hein. Sim, sim. Não está cá ninguém. Eles estão todos à porrada, mano. Ali ao fundo. É, o pessoal fica tretando lá e esquece do resto. Ui, ui. Duas esmeraldas, mano. Calma. Boa. Ainda vou buscar mais. Vai circulando. Vai circulando e aí você volta. Mais uma. Calma que está a nascer outra. Está. Vou voltar, vou voltar. Tens alguma esmeralda, mano? Eu não, nenhuma. Deixa eu ver se aqui não mal tem. Tem duas aqui. Duas, tem cinco, mano. É só mais uma, não é? É, são oito. Oito e o que é que fazemos com essas oito? Pegamos a obsidian. Boa, caraças. Ok, então eu vou lá buscar outra, mano. Vou risquear. Pode ser. Falta uma só? Sim. Deixa eu ver. 30 segundos. Ok, vou esperar um pouco. Vou esperar um bocado, pessoal, porque senão... É, senão não compensa. É melhor isso aí na hora que já estiver no chão, já. Pá, mas temos que nos lembrar que já só há a red e a yellow. Ou seja, nós temos o nosso lado direito todo livre. Sabes que... Oh, mano. Aia, nós estamos a ser burros, mano. Nós podemos ir buscar os minérios. Ah, olha o Zulo. Eu vou lá, eu vou lá. Olha o Zulo. A ilha azul, não tem lá ninguém. É, é verdade. Eu vou lá, eu vou lá. Ah, deve ter bué. Não, ó, ser verdadeiro. Jesus. Jesus. Ainda tinha, mano. Olha, peguei logo 17 de ouro de uma vez. Boa. Foi bom, foi bom. Eu estou com 5 diamantes. Nossa, que bom. Você tem diamantes, passa aí, pega o diamante e traz para cá. Tenho... Quanto? 2... Ai, está posto. Já serve, já. Vai, olha. Quer dizer que eu estou ao meio e buscar a esmeralda ou vou eu? Como é que é? Pode ir. Então, vou lá. O pessoal indo lá, ó. Olha aí, o amarelo à esquerda. Cuidado, cuidado com o amarelo à esquerda. Caraças, mano. Se eu morro agora, azio muito. Se eu morrer, eu azio, mano. Batei o amarelo. Boa, boa, caraças. É que esse amarelo, não sei porquê, mas eu acho que ele vinha para mim. É, e eu peguei 14 diamantes com ele e 11 golds. Nossa, peguei muito bem. Boa, caraças. Olha, estou a chegar, tenho a esmeralda. Eu vou meter no chest e tu fazes, está bem? Ok. Fazes a cena do obsidian. Espera. Vai, vou meter no chest. Está lá, 10 esmeraldas, mano. E 3 diamantes. Vou fazer mais o quê? Vou fazer outra bola, uma maçã dourada e mais umas setas. Ok. Espada de diamante são 4... Aí, mano. Espada de diamante são 4 esmeraldas, maluco. Boa, vou pegar aqui. Ai. Nossa, vai dar muito bem. Boa. Ok. Vou fazer aqui, colocar os... Os negócios, tá? Força. As obsidians. Sabe o que é que eu se calhar vou tentar fazer, mano? Vou tentar... Nossa, a gente está muito bem. De verdade, a gente está muito bem. Ui, tens obsidian suficiente para tudo? Tem. Oh, está a ganho, então. Basicamente isso. Oh, muito difícil, pessoal. Nós temos que ter picareta diamante e vão demorar muito. Ok, à esquerda está ali um amarelo. Ele foi buscar... O nosso verde foi buscar mais esmeraldas. Prontinho. Agora a gente tampa aqui. Ninguém vai saber que a gente tem obsidian. Eles vão... Dar na cara, né? Vou buscar as esmeraldas. Ok. Nossa, está muito bem. Daqui a pouco a gente já pode sair para atacar o pessoal. Ya, ya. Sabes o que é que era fixe? Fazemos... Ui, ui. Maravilha. O que é isto? Espera aí. Alguma coisa. A trap foi ativada. Não. Set off. Foi... Ah, foi o jogador vermelho que veio até aqui e recebeu a trap. Nossa, a gente estava com trap na nossa ilha. Ele vai matar lá. Ya, estou a ver. Ele está com um blind nesse. Tau, ganda seta! Eu vi, eu vi. Mano, muito bom. Caralho, seta não falha, malucos. Vocês já sabem. Vai, estou a chegar. Olha, eu tenho... 4 esmeraldas. Precisas para alguma coisa? Senão eu faço espada diamante. Não, pode fazer. É? De certeza? Pode. Então vai, pronto. Está protegido a nossa cama ali. Top. Nossa, se a gente fizer a espada de diamante para nós dois, aí acabou o jogo. Rai, a gente está muito bem. Então a seguir eu vou tentar buscar as esmeraldas para ti. Que é para fazer uma espada de diamante para ti e depois já atacamos. Pode ser. Porque a gente já está com tudo muito feito aqui. Ui, nós estamos mesmo a dominar isto, mano. Eu acho que sim, hein. O problema é que as outras equipas ainda têm a cama também. Ou seja... Espera aí, mano. Espera. Estamos a esquecer de uma cena. Tens picareta de diamantes? De ima? Ah, eu preciso de uma, mano. Deixa eu ver. O que é que eu preciso? Ah, 12 de gold não é preciso. Já tem, já tem. Boa, mano. É isso mesmo, caraças. Ei, nós estamos muito bons, mano. Fazer uma bola. Eu vou comprar uma coisa aqui para a gente. A trap e vou comprar... Ah, não, não dá. Eu ia comprar um negócio que deixa ele dar resí... A gente já tem. O carinha lá abriu tudo para a gente. Nosso jogador é muito bom, sério. Sério? Ele é muito... Ele ajudou muito a gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ok. Vou tentar ir buscar as emeraldas para a tua espada. Deixa eu ver. 30 segundos. Ah, está lá ele. Está lá ele, mano. Aonde? 30 anos? Não, não. Está a buscar as emeraldas. Boa. Opa. A direita tem um jogador. A direita tem um jogador. Está com um arco também. Ok. A direita, né? Sim. Mano, eu sou muito mal a lançar estas bolas. Estou vendo. Deixa eu lançar assim. Deixa eu jogá-las um pouco mais para baixo. Pois. Nossa senhora, eu sou péssimo. Opa. Ui. Ele tem arco com power. Com power? Sim, sim. Eu também tenho. Porque ele tirou muito. Eu vou fazer um para mim também. Deixa eu ver. Arco com power. 24 gold. Está feito. É que nós estamos... Nós estamos fortes, mas eu acho que eles também estão bastante fortes. Atenção. Você acha? Olha, aqui só temos um vermelho no lado direito. Mas o gajo está ali a formar os diamantes. Isso é que é mal. Carasso. Foi, foi. O gajo é bom darco também. Cuidado aí. Cuidado. Tenho muito cuidado tu, mano. Que o gajo está a apontar para ti. Estou vendo. Matei o amarelo. Boa. Ui. O nosso jogador está a avançar, mano. Eu vou ajudar. Ele vai matar. Ele vai matar o vermelho, eu acho. Ah, matou. Ok. Vou deixar ele pegar os diamantes. Boa ilha azul, buscar os minérios. Espera aí. Só tem duas ilhas, né? A vermelha e eles estão toda hora tretando, velho. É, vermelho e amarelo. Na hora que eles errarem, a gente tem que chegar e matar eles, entendeu? A gente podia tentar ir até por cima deles. Por cima, mas só se for até o lado esquerdo. Se for por cima e pelo lado esquerdo, eles não vão reparar, com a certeza. Sim, então. É isso, é isso. É isso. O único problema só é se eles acertarem a Esmeralda. Mas a gente podia acertar a bolinha. Mas a gente podia comprar então a Endstone para a gente fazer caminho de Endstone. Porque Endstone não quebra com a bolinha. Quatro costume Underpearl. Aí, a quatro Esmeraldas. Pá. O problema é se morremos. Se morremos é péssimo. Mas eles estão sempre a morrer, ou seja, eles não estão muito bem equipados. A nossa ilha está muito bem protegida, de verdade. Sim, sim. Eles para virem à cama, Deus me livre. Ok, eu tenho blocos, tenho diamante. Achas que diamante está para fazer alguma cena agora? Porque eu estou cheio de diamantes. Eu tenho dez diamantes aqui. Você tem quantos? Ui, olha. Quantos? Dez? Eu tenho dez. Dá cá seis. Eu vou fazer upgrade a armadura. Tá. Boa. Towers. Upgrade. Boa, mano. Temos tudo. Temos tudo ao máximo. Ai, não. Ainda podemos meter mais, se quiser. Dá? Activate the Esmerald Spawn in... Oi? Red Bad. Boa. Boa. Olha, foi o nosso jogador. Foi o nosso jogador. Foi? Foi. Que bom. Você quer ir lá atacar eles? Pá, vamos. Vamos ajudá-lo. Vamos. Cadê ele? Será que ele morreu? Espera. Morreu. Morreu, morreu. Não. Matou, foi mais. Ah, morreu agora. Aí. Nossa, ele levou bastante, então. Sim, mas ele também agora ficou sem as coisas, percebemos? Agora ele... É, então. Agora o pessoal vai precisar vir com o machadinho para matar a gente aqui, viu? Eu não sei... Eu não sei é como é que está as camas deles. Ok, olha. Eu vou fazer outra amassada dourada. Vou fazer duas... Uma bola. E vou fazer setas. Vai. Eu estou pronto, mano. Se quiseres ir... Eu também. Eu estou terminando de proteger aqui, ó. Prontinho. Vamos lá vermelha, né? Acho que é melhor. Espera, espera, espera. E a proteção de diamante? Tu não tens, pai não? Pois. Se calhar fazemos proteção de diamante. Ah, é seis esmeraldas. Esquece isso, esquece isso. É que o nosso companheiro tem. E ele tem. O que você acha? Não, não vale a pena. Seis esmeraldas. Jesus. Tranquilo. Mano, eu estou pronto. Isto está para escrever só para a equipa? É, eu não sei se é para a nossa equipe. Andrés. Let's go. Tudo. Só tem um vermelho. Ih, rapaz. Yellow. Pá, os vermelhos deixas estar que eles já foram. Vamos já aos amarelos. Vem comigo, vem comigo. Ah, você quer ir no amarelo? Pai, ah, o vermelho já não vai haver problemas. Está ganho para o vermelho. Verdade, verdade. Estou chegando aí, então. Olha, o amarelo está aí. Agora a gente vai. A gente vai destruir, Tiago. Vai, um, dois, três. Vamos, não para agora. Não para, não para, não para. Espera aí, cuidado para você não ir sozinho morrer. Já está aí. Espera aí que eu tenho que tacar a bolinha aí. Se eu jogar a bolinha aí, a gente destrói tudo. Ah, mano, não consigo. Estou lá, eles estão lá os três. Morri, calma. Espera. Olha, boa, boa, boa. É isso, é isso. A gente vai ganhar isso, Tiago. Boa. Pessoal, atenção que isto não foi mal. Porque enquanto eu estava a matá-lo, a morrer, basicamente, eles estavam os três a mim e o vírus conseguiu matá-los, o que foi perfeito. Sim, eu destruí a cama. Agora só falta destruir uma de cada. Isto foi perfeito, pessoal. Foi a jogada mesmo perfeita. O vírus foi logo para a cama e eu consegui. Eu acho que eles estão no meio. O que você acha? Papá, eu fiquei... Um de cada, Tiago. Um de cada. Ah, está nosso. Só que é assim. Ah, não. Vamos nele, vamos nele. Eu nem sequer vou fazer nada, mano. É, então. Espera, preciso só de blocos. Isto está nosso. Vamos ver, pessoal. É, jogar com calma, uma pessoa consegue, mano. O nosso companheiro de equipa também foi muito bom, mano. Pois é. Espera. Estou chegando. Estou no meio. Sabes onde é que eles estão? Não, estou tentando procurar também. Ó, o verde foi eliminado ou não, né? O amarelo foi. Tu estás a ir para a ilha vermelha. Está aí um, está aí um. Vou matar o vermelho. Vou matar o vermelho agora. Então está ganho. Está ganho. Ah, só tem a gente? Sim, ganhamos. Então. Ué? Então. Ganhamos? Eu acho que sim. Ah, ganhamos. Eu estava a ver, mano. Olha, o nosso jogador matou 10. GG. Pessoal, foi uma partida muito grande mesmo, mas acabou por correr bem. Conseguimos ganhar. Na nossa equipa, nenhum de nós ficou sem. Nem sequer ficámos sem a cama, malta. Isto foi muito bom. Vírus, espete aí, mano. Perfeito, a gente foi muito bom. E foi da hora, foi da hora, Tiago. Sério. Vá, pessoal. Vai deixando o like aí. Deixar o mega likezão. Não se esqueçam de checar aí o canal do Vírus também, que ele é muito bom em PVP também. Por isso é que isto também correu tão bem. E nós fizemos aqui uma jogada no final extremamente épica. Não foi fightar ao início. Nós jogámos com o tempo. Fomos nos preparando, etc. E no final destruímos e ganhámos logo na boa. Espero que vocês tenham gostado. Só se gostaram, não esqueçam de deixar aquele mega likezão. Fiquem bem. Até logo e fui. Tchau. 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 Tchau.